Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Perdeu o primeiro voce Perdeu o primeiro voce Por isso que eu conheci o voce Perdeu o primeiro voce Eu nihiro da bola ou ele? Perdeu o que eu conheci ele Eu quero ver com que você fez esse voce Marina! Põe a bola Eu peguei a bola Eu peguei a bola Eu peguei a bola Quase duas Eu peguei a bola 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 O que é isso? 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 O que é isso?